É lixo que não acaba mais. São garrafas plásticas, vidros, restos de móveis. Tudo isso estava em um fundo de vale em Maringá, no noroeste do Paraná, poluindo e prejudicando o meio ambiente. Há cerca de três anos, um grupo de voluntários da paróquia Santa Isabel de Portugal resolveu dar um passo para mudar essa realidade. Através da campanha da fraternidade, nós decidimos, em um grupo de reflexão, cuidarmos da nossa rua, do nosso fundo de vale, que estava com bastante lixo. E resolvemos fazer um tirão geral de todo o córrego Nazaré, com toda a comunidade. Cada um cuidaria da sua área e não apenas um único grupo de reflexão. Então, no caso, toda a paróquia resolveu fazer esse trabalho como algo de um gesto concreto da campanha da fraternidade, que foi Biomas naquele ano. O trabalho começou com a limpeza de fundos de vale, que neste ano contou com a ajuda de mais de 100 pessoas. Com o tempo, as atividades foram sendo ampliadas. Hoje, além do mutirão, acontece uma manhã de educação ambiental, onde a comunidade recebe orientações de como cuidar melhor da nossa casa comum. Nós falamos tanto em Amazônia, né, e cuidar da nossa casa comum, mas a nossa casa comum, ela não é apenas a nossa igreja, mas o ambiente em que vivemos, né, o nosso fundo de vale. Por quê? Lá desce a água, que volta novamente, que nós vamos beber ela lá na frente. Entendeu? Então, ela vai chegar na nossa casa. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado e esse amor com o meio ambiente, que também é a nossa casa comum. Para celebrar o dia de São Francisco de Assis, padroeiro do meio ambiente e dos animais, a comunidade fez uma celebração da palavra, com músicas e leituras, todas voltadas para a criação. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ao todo, foram 11 celebrações que aconteceram simultaneamente nas casas da comunidade. O objetivo foi exaltar a natureza e refletir sobre o futuro do planeta. Toda essa criação que Deus colocou nas nossas mãos, agora a gente não pode ficar depredando, fazendo uma imundície, jogando lixo. A gente tem que cuidar. Afinal de contas, Deus fez, viu que tudo era bom. Agora o homem começa a destruir tudo e transformar tudo em coisa ruim? Não pode. Então, esse aspecto nós temos que cuidar. E cuidar também, principalmente também, porque vem as futuras gerações. Da mesma forma como nós recebemos o meio ambiente e hoje já estamos desfrutando dele, a gente tem que dar possibilidade para as gerações que vêm desfrutar do meio ambiente. Música